E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp 2018 dessa prova? Se você não viu as anteriores, dá uma olhada nessa letra aí que tem a playlist. Tô colocando devagarzinho no canal e se você viu depois que eu resolvi todas, beleza. Se não, vai acompanhando aí, se inscreva aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão. Também dá uma olhada no blog, o blog deu uma reformulada aí. Dá uma olhada, vê se você gostou desse formato, deixa nos comentários lá, eu vou deixar a questão na tela. Você balança o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem parecida com a primeira questão dessa prova. Tem que separar, tem bastante fração. Não tenha medo de frações, vamos devagarzinho. Se você tem dúvida em operações com frações, o que fazer com cada uma delas? Se soma, subtrai, como soma, como subtrai, dá uma olhada nessa aula aqui que tem uma aula sobre isso. Então, vamos lá para o enunciado. Do grupo de vereadores que integram uma Câmara Municipal, sabe-se que dois quintos são mulheres. Desse dado, já dá para dizer que se dois quintos são mulheres, o restante é homem. Então, vamos colocar aqui. Do total, temos as mulheres, dois quintos desse total. Qual que é o complementar que seriam os homens? Então, se você tem dúvida nessas frações, faz um desenho assim. Famoso aquele negócio de chocolate, pizza, o que você quiser. Eu gosto de desenhar um tablete aqui de chocolate, porque redondinho a gente não faz as divisões iguais. Então, dois de um total de cinco. Então, vamos dividir isso aqui em cinco. Quantos a gente vai pintar? Dois. Quanto sobraram? Três de um total de cinco, que é isso daqui. Três de um total de cinco. Ou, para não precisar desenhar, dois de um total de cinco. Quanto falta? Dois mais três dá cinco. Continuando, vamos ler. Desses três quintos aqui, do total, são homens. Todas reeleitas para a atual legislatura. Ou seja, dessas mulheres que estavam concorrendo lá, todas foram reeleitas. Então, vou colocar aqui. Reeleitas. Todas elas. Dois quintos desse total. E quantas não foram reeleitas? Não reeleitas. Zero. Se todas foram reeleitas, quer dizer que nenhuma delas não foi reeleita. E que, continuando, e que cinco sextos dos homens também foram reeleitos. Então, daqui, reeleitos cinco sextos desses caras aqui, de três quintos do total. Para a gente fazer essa continha aqui, é só multiplicar os de cima pelos de cima e os de baixo pelos de baixo. Se você tem dúvida, dá uma olhada naquela aula que eu sugeri, ou então na descrição desse vídeo, que tem o link para ela. Então, cinco vezes três, vezes T, quinze T. Seis vezes cinco, trinta. Vamos simplificar esse cara e esse por quinze. Dividir por quinze. Quinze dividido por quinze vai dar um. Uma vezes T, T. Trinta dividido por quinze vai dar dois. Dois T sobre dois. Ou a mesma coisa que meio vezes T. Isso aqui é igual a isso aqui. Meio vezes T. Isso aqui é igual. Continuando aqui. Se cinco sextos foram reeleitos, lembre-se desse desenho aqui. Não reeleitos é o complementar. Quanto falta aqui? Um sexto desses caras aqui, de três quintos de T. Fazendo isso aqui, vai dar uma vezes três, vezes T. Três T. Seis vezes cinco, trinta. Vamos simplificar esses dois caras aqui por três. Dividir por três e aqui, dividir por três. Três dividido por três vai dar um. Uma vezes T, T. Trinta dividido por três vai dar dez. Ou então, isso aqui é igual a um sobre dez vezes T. Isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Continuando que agora a gente só fez conta do enunciado. O que ele deu? Agora a gente tem que ver o que ele pergunta. Nesse grupo de vereadores, a razão... Opa! Quando ele fala razão, eu já disse para você. Está pedindo razão? Faz um traço que você vai dividir uma coisa pela outra. A razão entre o número de mulheres e o de homens, ou, subentende-se, número de homens que foram reeleitos para a atual legislatura é... Então, você quer a razão. Você vai dividir uma coisa pela outra. Ele quer o número de mulheres que foram reeleitas. Está aqui. E o número de homens que foram reeleitos. Estão aqui. Então, você vai dividir isso. Isso aqui também é igual a isso aqui. Duas vezes T e cinco sobre T. Tanto faz aqui. Então, você quer dividir isso. Dois T sobre cinco. E dividir por isso. Ou isso aqui. T sobre dois. Voltando no enunciado. Nesse grupo de vereadores, a razão... Olha aqui a divisão. Entre o número de mulheres e o de homens que foram reeleitos. Mulheres em cima e os homens embaixo. Então, agora é só resolver isso aqui que já vai sair o resultado. E a gente vai procurar nas alternativas. Então, lembra disso aqui? É uma divisão de frações. Então, a gente mantém o de cima. Dois T sobre cinco. E multiplica pelo inverso dessa de baixo. Vai dar dois sobre T. Fazendo isso aqui, a gente vai fazer a multiplicação de frações aqui. Então, vai ficar duas vezes T vezes dois. Vai dar quatro T sobre cinco vezes T. Cinco T. Essa letra T que está em cima e embaixo, a gente pode cortar. Porque isso aqui é uma multiplicação. E aqui, sobrou quatro quintos. Então, isso aqui, quatro quintos, está na alternativa A. Espero que você tenha entendido essa questão. A chave de você resolver, para dar o clique, você tem que separar as coisas. Ver o que ele deu. Não sai fazendo conta sem entender o problema. Depois que você entende o problema, é mais fácil. Você entende o que foi. Aqui é mulher reeleita. Aqui, mulher não reeleita. É zero, porque todas foram reeleitas. Homens está aqui. Homens reeleitos estão aqui. Homens não reeleitos estão aqui. E aí, você desenrolando a questão pelo enunciado, você vê que ele quer dividir as mulheres reeleitas pelos homens reeleitos. É essa a razão. Volto a dizer. Volto a dizer. Volto a dizer. O vídeo vai anotando devagarzinho, dando pause aí, para você pegar todas as passagens. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar aquele joinha. E vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau.